Eu vou levar esse ovo trufado aqui, tá? Olha, se você levar mais esse ovão por R$29,90, você participa da Páscoa da Amizade Milionária. Um milhão pra você. Um milhão. E mais meio milhão pra três amigos. Nossa, três amigos? Assim fica difícil escolher, né? Desculpa, a gente não estudou junto? Olha, ele é você, mas eu tenho certeza que a gente estudou, lembra? Nossa! Como é que tá? Eu tava comprando esse ovo pra você. Nossa! Páscoa da Amizade Milionária Cacau Show. Um milhão pra você e meio milhão pra dividir entre três amigos. Me conta, como é que tá? Ah, sei lá, eu separei, mas enfim... Ótimo, ótimo. Pra vida ficar mais show, Cacau Show.